A CIDADE NO BRASIL 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 EMANUEL A CIDADE NO BRASIL EMANUEL O REI DOS REIS EMANUEL EMANUEL HOJE HOJE TEMOS 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 TEMAS A paz que não está no mundo Perdão e graça todo dia Eu amo Eu sou nosso irmão Eu sou nosso irmão Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro O seu reino não tem fim Eu amo Eu O reino do Espírito é Manoel Que antes levantou Todo morreio Todo domínio Sobre seus ombros estão Céus e terra estão a seus pés Seu governo não tem fim Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Amém. Amém.